É rapaziada, acabei de ver aqui, é um tucano cara, coisa mais linda, mas é perigoso menino, viu? Despelou esse pé de pau aí ó, dois dias rapaz, leva tudo verdinho, dois dias esse casal de tucano aí ó Botou lá na ponta lá, esse lado esquerdo aí, rapaz fizeram a limpa hein, ô bicho bom de bico, botou o pica-pau no bolso hein, rapaz Não sabia que eles faziam isso não viu, bicho é bom de bico rapaz, meia essas coisas aí todinha ó, dois dias, tamanho de pé dessa árvore aí ó Acabou com tudo, dois dias viu Sabia que tinha sido pica-pau, mas agora já acabei de descobrir agora quem fez se estragar aí ó É isso aí rapaziada Se inscreva, deixa seu like aí viu, é nóis Olha o sossego do avó, não tem nada mais pra comer né bonitão Já era